A vereadora acredita que é possível reforçar a segurança pública através da atividade delegada. Este projeto possibilita o profissional trabalhar pelo município durante o seu período de folga. Eu estive com o tenente aqui de Matão e a gente já vinha estudando isso, porque já teve outras indicações aqui dentro dessa casa. Com a presença da PM na atividade delegada, ela vai estar servindo o munícipe, vai estar melhorando a segurança pública em Matão. Teremos policiais a mais na cidade, porque daí o prefeito vai ajudar com uma contrapartida e os policiais em seus dias de folga vão estar prestando serviço à comunidade, vão estar prestando serviço com qualidade, com segurança, com competência e com conhecimento, que é o que o matonense precisa. Nós cobramos muito a polícia militar, mas a polícia é em pouca quantidade, salário, pequenos salários, então estão aí diminuindo horas, não se paga horas. Então seria ótimo se o prefeito fizesse esse projeto, fizesse essa união. Prefeitura, polícia militar. A vereadora Ana Mondini também explicou a respeito das pedras Petipavê das calçadas da cidade de Matão. Essas pedras soltas já estão causando transtornos à população, está precisando de uma manutenção, está precisando de um cuidado melhor. Agora no Corpus Christi tivemos várias quedas, inclusive de pessoas idosas, e tem uma lei do então, anterior, do vereador Moacir Maturo, que hoje é atual vice-prefeito, para manutenção. Então eu acho que precisa de uma atenção melhor ao centro ali, à praça, à 15, à João Pessoa. E eu ainda disse o seguinte, que foi feito um contrato milionário com a Paraty, que poderia estar revendo esse contrato, e cobrar da Paraty a manutenção da praça. Porque com os ônibus ali, a movimentação ali, fica inviável, não aguenta. Então tem que melhorar a manutenção. Estudar um projeto para ver se a Paraty não pode estar entrando com a contrapartida na melhoria da praça.